Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, deixa eu botar fogo na Babilônia. Estamos aqui, mano, no The Forest mais uma vez e hoje a gente vai jogar... Eita, mano, quem está pegando fogo? Cadê você, Tedeson? Eu? Dá até peixe, dá até peixe, dá até peixe, dá até peixe. Tá aí o Tedes Nation aqui, mano, e a gente vai fazer o quê, rapaziada? O quê que a gente vai fazer? Que isso, mano? Cadê você? Vem, eu para aqui, ó! Aí, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai descer, galera, na maior rampa do The Forest. Foi mal... Foi mal... Como assim? Não entendi. Hoje a gente vai descer na maior tirolais, tirolais, entendeu? Do The Forest, mano. Uhul! A gente construiu um bagulho muito alto. Foi não, Tedeson? Foi, foi, foi. Como vocês viram na Thumbnail, não é clickbait, mano, é aquele negócio ali mesmo. Aquela rampa, aquela estrutura que a gente colocou lá em cima do negócio das neves, beleza? Até aqui embaixo, mano. A gente tem isso, mano. Meu fogo apagou aqui, você acredita? É isso aí. É isso aí. A gente vai pegar, mano, a tirolesa. Lá em cima a gente vai descer. Eita, mano, olha o flat ali. A gente vai descer até aqui, descendo de boassa, beleza? A maior tirolesa que você já viu na sua vida, não deve fazer. O maluco é brabo. A gente tentou fazer um pouco mais longe, porém não deu. A galera da live tá de prova. Porém não deu. Por quê? Porque eu acho que deve ter uma, uma, uma distância permitida, entendeu? E a distância permitida a gente foi no máximo que a gente conseguiu. Que no caso é lencimão, mano. E cadê, mano? Você sabe o final da bichinha? Não sei. Aqui, o bicho que é, o bicho que é, o bicho que é, o bicho que é. Vem, miserável. Vem, vem. Já sei o que eu vou fazer, meu bicho. Já sei o que eu vou fazer aqui, ó. É só assim agora. Comigo eu só converso assim agora, ó. Toma, na lata. Toma, na lata. Eita, mano, o bicho morreu não. Olha o tanto de bicho aqui, ó, Tazno. Toma, agora morreu, né, parceiro? Agora morreu, né? Volta aqui, os outros me meteram o pé. Olha aqui o outro aqui, ó. Toma, na lata. Tá, aqui é só de tirolagem, não. Tirolagem não, isso aqui é besta, né, velho? Toma. Morreu, 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 Tazno. Morreu. Não tem outro jeito aqui. Agora nós estamos de besta, mano. Besta, bestinha, bestinha, bestinha. Caraca, eu tô errando tudo, mano. Tô errando tudo. Sabe o que eu vou fazer? Aí, matei. Vou pegar esse aqui, mano. Vou pegar esse aqui, ó. Tá curto esse raival. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma, toma na jaca. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Caraca, Tazno. Olha só como é que eu tô roxo, mano. Olha aqui. Tá com frito, hein? Deve ser, pô. Ah, o bicho vindo aí. Ah, o bicho vindo, ah, o bicho vindo. Não vai correr, não, mano. Nossa, ele subiu na árvore. Esses bichos sobem na árvore também? Olha ele aqui, ó. Eita, mano. Toma, acertei no ar. Que loucura, mano. Que loucura, galera. Loucura, loucura. A gente colocou a tirolesa lá em cima, mano. Beleza? A gente vai subir lá agora. A gente vai descer que, mano, na braquera gorda, mano. Galera, se liga. Se liga no que eu tô falando. Isso aqui não é pouquinha coisa não, parceiro. Olha isso aqui. Falta só um trisquinho pra cair também, capotar, mano. Mas olha isso aqui. Olha o tamanho dessa torre. Só essa torre aqui é gigantesca, mano, ó. Só essa torre é gigantesca. Porque a tirolesa vai lá embaixo, mano. Lá é o máximo que ela consegue ir, né não, Tedesneixo? E morreu. Deu só. E o bicho tá roxo. Aqui, 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 o bicho roxo. Mano, velho. Tô parecendo um papacu. Fui mordido, será? Mas beleza. A gente vai descer agora pra ver como é que é. Como é que funciona, né, mano? Deixa eu vir aqui, ó. Beleza, Tedesneixo. Tô aqui já de bicho, mano. Pode descer? Desce você primeiro, desce você primeiro. Eu primeiro? É, vai lá. 3, 2, 1 e... Vai, filhão! Caraca, velho. É muito alto, é muito inclinado isso aqui, mano. Cadê, cadê? É só apertar aqui, ó. Vambora, então. Vamos testar. 3, 2, 1. Pulei. Vai, filhão! Eita, mano. O bicho tá... O meu personagem... Olha tanto de bicho aqui embaixo. Olha a altura disso aqui, velho. Aqui é o máximo que ela vem, galera. Não tem como ir mais do que isso. Mas olha só. Some nas nuvens, velho. Eita, o bicho aí te atacando aí, mano. Faleceu. Toma um tirasso. Vem aqui, doidão. Você tá pensando que você vai aonde? Tá pensando que você vai aonde, doidão? Tá pensando que você vai aonde? Volta aqui, doidão. Não precisa que você corre mais do que eu. Você vai me matar, tá? Você tá correndo aqui, mano. Sai, Lazaro, hein? Vem aqui, miserável. Vem aqui. Vem aqui, ó. Vai pra vala. Vai pra vala, vai. Miserável. Eita, mano. Sai do meio. Vocês quiserem que a gente faça mais coisas assim, mano. Impressionantes. Olha o tanto de bicho aqui, ó. Toma. 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 Vai pra vala. Vem aqui, vem aqui. Eita, mano. Mano, eu queria entender porque que o meu bicho tá roxo aqui, mano. Acho que é frio. Será, mano? Eita, Snow. Desce lá, desce lá que eu vou ficar bem aqui. Só te olhando, só te olhando. Aqui de baixo. Desce lá de novo. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Sai do meio do nada. Sai do meio das nuvens. Cheguei. Chegou todo de boa, né? Será que tem como mergulhar aqui? Ah, teve como. Teve como dar uma mergulhadinha aqui, mano. Aí, ó. Olha o bicho aqui, entrou pra dentro d'água. Olha aqui o bicho. Olha o bicho correndo dentro d'água. Que isso? O Teddy tá pulando igual um canguru ali. Então, galera, eu tava pensando em construir uma parada maior na próxima. Tipo... Como é que eu posso dizer, Teddy? Uma rampa. Será que é uma rampa? Uma rampa fica da hora, mano. Ah, fica da hora. Uma rampa pra gente descer com o casco de tacudo. Vai ficar da hora. Acho que vai ficar da hora, mano. A galerinha da live também tá gostando da ideia aqui, mano. A galerinha da live tá gostando da ideia. Descer uma rampana com o casco de tartaruga. Porque tem como, né? Tem como descer. Deixa eu mostrar aqui, ó. É aqui, a gente pega aqui. Cadê o casco de tartaruga? Aqui, o casco de tartaruga aqui, ó. A gente tem que clicar o quê, mano? É espaço mais negócio, né? Ó. É aí, o botão. Cadê, mano? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente desce voado, mano. A gente desce voado estilo... Estilo skatista. Estilo aqueles negocinhos que a gente fazia quando era criança, tá ligado? Descendo com litro, essas paradas, ó. Se liga, ó. Ó. Ó lá, ó. Ó. E desgrama. Então a gente tava pensando em fazer uma rampa gigantesca. Beleza? Fazer uma rampa gigantesca pra poder descer com isso, mano. Imagina o que que vai ser, mano. Então, comenta aí embaixo se vocês querem que a gente traz mais vídeos assim, mano. Criando as paradas aqui. Beleza? Conto com todos vocês aí. Tamo junto. É nóis! E até a próxima, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.